E tá escurecendo já, eu vou entrar bar também, hein? Já assisti ali embaixo uma parte, amanhã vou terminar o resto. É que agora parou. Que as munições estão me atacando, e ali tem maribundo. Então eu mexer ali amanhã. E feita a capurra aí, olha. Olha. Tá terminado amanhã, eu vi esse caralho. Amanhã não, né? Eu vou plantar amanhã. Pra colher os bons frutos em agosto, eu acho. Olha que vale, vai. Ele põe um bocado já. Vem agora, eu vou tirar a macacera. Bora.